Estamos aqui em Manly, no Corso. Infelizmente está chovendo, depois de um emocionante passeio de barco. E hoje o mais legal é que tem a final da Liga de Rugby. E os Seagulls de Manly vão jogar contra os Warriors da Nova Zelândia. Então, está todo mundo aqui movimentando-se para a grande final. E nós vamos ficar por aqui e ver em algum barzinho. E ali na frente tem alguma movimentação. O SPA vai passar o jogo ao vivo lá e pra lá é a praia e depois faça outros vídeos.